Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal, vamos para mais um trader na prática aí. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente acho muito interessante, é um assunto que tem muita importância para as economias, inclusive para a economia brasileira, mas também para a economia americana, que é a questão de juros, que é os juros futuros. Os juros futuros é o que a gente utiliza para balizar uma série de coisas importantes. Quando a gente fala em juros futuros, aqui no Brasil a gente está falando de DI, que é o Depósito Interbancário, que basicamente tem esse nome justamente por uma regra do Banco Central, que banco não pode dormir no overnight, o famoso overnight que a gente fala, que ele não pode dormir negativo, ou seja, nenhum banco pode estar negativo durante a madrugada, ou seja, durante o overnight ele não pode estar negativo. Então o que acontece? Os bancos fazem empréstimos entre si, justamente para não deixar nenhum banco ficar negativo, justamente porque o Banco Central não permite isso. Então qual taxa eles pagam nesses overnight? É a taxa DI. Então por isso que é Depósito Interbancário, justamente para tentar controlar essa questão de não deixar nenhum banco dormir negativo. Não que ele não fique durante o dia, mas à noite ele não pode de forma alguma dentro do seu balanço, então um banco empresta para o outro e tem uma taxa para custear esses empréstimos de overnight, por isso que é o DI. O DI na verdade é o spread dessas taxas. Mas para a gente não importa muito isso, importa qual que é o sentido do DI. E quando a gente pensa em DI, a gente tem vários vencimentos, tem o DI curto, tem o DI longo, são vários anos de vencimento, 22, 23, 25, 29, 30. E como que isso faz preço na economia? O DI geralmente, a oscilação dele ocorre devido à expectativa inflacionária também e expectativa com a taxa de juros do país e também tem o risco fiscal do país que também acaba movimentando bastante a taxa de juros. Então se a gente tem uma inflação muito alta, os juros acabam, os curtos principalmente, eles acabam subindo. Por quê? Se você tem uma inflação alta, o Banco Central brasileiro, consequentemente, tem que subir a taxa de juros para tentar controlar a inflação. E isso faz com que as taxas de juros curtas acabem acelerando a sua alta. Então ele oscila muito baseado em como está a economia, como está a política monetária do país e qual que é a expectativa para a taxa de juros. Se a expectativa é de uma inflação tranquila e uma economia acelerada, ou desacelerada no caso, a gente pode ver o Banco Central começando a olhar para isso e ver que tem a necessidade de se cortar a taxa de juros. Quando o Banco Central corta a taxa de juros, a taxa de juros futura acaba caindo junto. O contrário também é equivalente. Temos uma inflação forte com o país com pouco crescimento, ou crescendo muito, mas com uma inflação forte, a gente vê o Banco Central subindo a taxa de juros e isso acaba movimentando a taxa de juros curta. A taxa de juros longa geralmente ela empina, que a gente fala, ela sobe quando existe algum temor político que pode gerar algum risco fiscal, alguma coisa ruim para o país. E isso acaba fazendo com que a taxa longa acabe acelerando um pouco mais sua alta. A gente no meio da pandemia, a gente teve uma desaceleração da curva de juros. O juros caiu forte justamente para não deixar a economia desabar, o PIB cair muito forte e tudo. Então o Banco Central brasileiro derrubou muito a taxa de juros. Em 2021, ele começou novamente a subir a taxa de juros, porque a gente começou a ter indícios de crescimento e uma inflação acelerada. Inflação acelerada, a forma que se tem de conter a alta da inflação é subindo os juros. Quando você sobe os juros, você desestimula a economia, você deixa o dinheiro mais caro e consequentemente a gente vê um reflexo na taxa de DI. Os DI's acabam subindo também, principalmente os curtos. A gente vem acompanhando ultimamente, a inflação vem forte, acelerada por vários motivadores. Escassez de produtos, alta de combustíveis, alta do dólar, alta do custo de energia. E isso vem fazendo com que a inflação acelere e o Banco Central tenha que ser mais duro com a taxa de juros, no caso, para conter a inflação. Então o DI é muito usado para isso. Para a gente... É operável o DI, é um contrato futuro, então qualquer pessoa física pode atuar no DI. O DI não tem mini contrato, ou seja, é somente o contrato cheio. Mas vai lembrar que o DI é um contrato bancário. Praticamente quem atua no DI são os bancos, fundos, justamente se utilizando para a inflação. Então é interessante. O DI é muito mais amplo. É muito mais amplo porque se a gente parar de pensar no DI, tem a questão do CDI, tem a questão do Tesouro, que acaba fazendo precificação, pré-fixado, pós-fixado. Aí é um mar de questões envolvendo ali. Mas o sentido que a gente quer passar aqui sobre o DI é o quanto ele é importante, o quanto ele reflete a política monetária de um Banco Central, o quanto ele reflete a inflação e os juros do país. Então se a gente tem uma inflação acelerada, geralmente o DI acelera junto porque sabe que o Banco Central vai ter que subir a taxa de juros para poder conter essa inflação. O contrário também é equivalente. Se a gente tem uma inflação desacelerada, a economia precisa de aquecimento. Como que se aquece? Cortando a taxa de juros. Quando você corta a taxa de juros, o DI acaba cedendo junto. E os DI mais longos são os DI que meio que projetam como que está a expectativa do mercado com a economia do país. com a parte fiscal, com a parte econômica, com a parte política. E aí o longo prazo tenta meio que precificar preocupações. Até mesmo o DI de longo prazo, ele precifica muito essa questão envolvendo como que o país vai se financiar daqui 10 anos, por exemplo. Lembrando que a cada 0,2% na taxa de juros, em 10 anos a gente está falando de 2% de alta na dívida do país. E a cada ponto percentual que o Banco Central sobe na taxa de juros, a gente está falando de mais ou menos um aumento da dívida de longo prazo do país em 30 bilhões. Então, é bem expressivo, a taxa de juros é muito sensível para a economia. E a forma mais rápida que a gente tem de perceber a expectativa do mercado com essa questão de juros é olhando para os DI's. Os DI's curtos para a expectativa de curto prazo e o DI longo para a expectativa de longo prazo. Então, é bem interessante. E lembrando que os DI's são muito utilizados também para a proteção de investimentos, principalmente investimentos para fundos e outras coisas. Então, é bem interessante. E lembrando que o DI, a movimentação de DI, acaba tendo reflexo no dólar também. Em alguns momentos mais, outros menos. Por exemplo, a gente está num momento onde a cada novo anúncio ou cada nova expectativa de alta de inflação, a gente tem uma expectativa de alta de juros. Essa alta de juros vai deixando a taxa de juros do Brasil cada vez mais atraente para os investidores e estrangeiros investirem em renda fixa. Consequentemente, isso gera uma pressão de baixa para o dólar. O dólar acaba subindo com a alta dos juros quando essa alta dos juros é por preocupação fiscal, por preocupação econômica, por uma preocupação até mesmo política dentro do país. Caso contrário, ainda a gente está num momento que toda vez que se tem uma expectativa de alta de juros, existe um fluxo de entrada no país justamente para fazer o famoso carry trade. Então, isso é bem interessante. Lá nos Estados Unidos também a gente tem a questão da taxa de juros, que são os treasuries, os títulos de tesouro americano, que é como se fosse o nosso tesouro aqui no Brasil. Os treasuries são considerados os ativos mais seguros do mundo, ou seja, todo mundo quando tem preocupação com algo, com algum risco, durante a pandemia, por exemplo, eles tomam muito treasuries, eles compram muitos treasuries justamente para quê? Para proteger o seu dinheiro. Os Estados Unidos nunca deu um calote na história, então o tesouro americano é muito utilizado por vários países, vários fundos como moeda de segurança, vamos dizer assim, como um porto seguro, até mais do que o ouro, tanto é que por isso que é considerado o ativo mais seguro do mundo. E lá nos Estados Unidos a gente tem vários formatos, vários formatos de vencimentos. A gente tem ali os treasuries debils, que são ali de curto prazo, que vai até um ano. Então, é os mais curtos. Tem o que a gente mais fala, quem acompanha a gente, a gente fala muito do The Notes, o The Notes que é de 2 a 10 anos, o T10 que a gente fala que é o treasuries de 10 anos, é o que a gente mais olha quando a gente pensa em cenário, é o mais sensível a nível de cenário, é o que mais buscam quando tem alguma preocupação no ar. Tanto é que é oferta e demanda isso aí. Quanto mais demanda se tem por esse título de 10 anos, que é o que a gente usa para meio que balizar como está a expectativa diária do mercado, quanto mais esse T10 está caindo, quer dizer que a demanda está maior por ele. Por quê? Quanto mais busca se tem por emprestar dinheiro para o Tesouro Americano, menos o Tesouro Americano precisa pagar por essas taxas. Então, ou seja, se a demanda está grande, a preocupação está grande, principalmente quando é no de 10 anos. Então, a taxa vai caindo cada vez mais, quanto mais a taxa cai, mais a demanda está clara. Quanto mais alto está a taxa dele, menor a demanda. Então, é esse equilíbrio que a gente tem. Claro, o cenário muda também. Quando, por algum motivo, se tem uma expectativa de alta de juros nos Estados Unidos, o T10 sobe, mas aí é devido a essa expectativa de alta de juros, não necessariamente pela demanda. Então, quando a gente pensa em cenário macro, é muito importante a gente olhar para juros, entender o que está acontecendo, principalmente com os Treasuries, mas entender também o que acontece com o cenário. Qual a motivação? Tem algum risco no ar ou alguma preocupação com alta de juros? Por exemplo, a gente está numa fase que o Banco Central americano está para retirar os estímulos da economia. Assim que ele tirar os estímulos, o próximo passo é começar a subir juros. Quando ele começar a falar sobre subir juros, a gente vai ver, por exemplo, o T10 subindo. Mas ele não vai estar subindo porque ninguém está preocupado, mas sim está subindo porque a taxa vai ficar mais alta e o Tesouro vai começar a ficar... O Tesouro vai ter que pagar mais para ser financiado pelo mercado. Então, são detalhes que a gente tem que ir olhando ao longo do tempo. Isso é bem importante e o drive mais equilibrado que a gente tem para isso é, sem dúvida, o T10. O T10 é perfeito para a gente, no intraday, vamos dizer assim, a gente entender qual é a expectativa do mercado para o cenário de juros, para a política monetária do Banco Central e tudo mais. Ou seja, se o mercado está muito preocupado, você vai perceber que o T10 vai estar caindo, geralmente o ouro vai estar subindo, o dólar vai estar um pouco mais estressado, as bolsas vão estar caindo. O contrário também é equivalente. Se está tudo bem com o cenário, o T10 geralmente vai estar subindo, o dólar vai estar mais fraco e as bolsas vão estar mais positivas. Então, são detalhes que a gente tem que acompanhar todo dia. Então, o cenário muda muito rápido, as motivações mudam todos os dias e a gente tem que mudar junto com essas motivações. E para isso, a gente precisa entender tudo o que está acontecendo todo dia. Por isso que a gente fala muito que o mercado é um filme e o contexto do mercado também é um filme. Ele muda todo dia, baseado em falas de presidente do Banco Central, baseado em falas da secretária do Tesouro americano, baseada na fala de membros do Banco Central americano, aqui internamente, baseado na fala do presidente do Banco Central brasileiro, onde é quem decide, junto com seus diretores, para onde vai a taxa de juros. e para isso ele olha para a inflação, olha para uma série de dados da economia. Ou seja, o cenário muda o tempo todo e a gente tem que aprender a mudar junto com esse cenário. Então, isso é muito, muito importante, muito importante para a gente que vive de mercado, entende o mercado e quer cada vez estar mais dentro do cenário, dentro do contexto, justamente para entender por que o mercado sobe, por que o mercado cai. Então, quando a gente fala em mercado, o contexto dele é gigantesco. E juros tem a sua parcela absurdamente importante para a gente entender esse mercado. E a forma mais rápida de a gente sentir como está a expectativa de mercado com juros, olhando aqui no Brasil os DIs e olhando lá fora, nos Estados Unidos, os Treasuries. Que aí ajuda bastante a gente olhar para isso com certo carinho. Lembrando que lá fora, além dos The Notes de 10 anos, que é o que a gente mais rola, a gente tem o The Bond também, que é de 30 anos. Que aí é um pouco mais longo. E a gente tem um outro tipo, que é o TIPS, que praticamente são perpétuos. Tem de longo mais de 30 anos de vencimento. Então, depende como está o mercado, como está a expectativa. Lembrando que o mercado americano tem uma facilidade muito grande para se financiar, justamente porque é um porto seguro, é a maior economia do mundo, nunca deu calote em ninguém. Por isso que é considerado o ativo, os Treasuries são os ativos mais seguros do mundo. Então, lembra bem, quando você for olhar para juros, acho que juros sempre valem um estudo mais profundo sobre eles, o entendimento. Mas lembra que juros ajuda você a entender como está a expectativa do mercado com a inflação, com a economia, com a taxa de juros, que aqui no Brasil é a IPCA, que é bem importante. Isso baliza investimentos que você pode fazer. A gente está num momento de alta de taxa de juros. Então, o pessoal está olhando muito para a renda fixa, muito para investimentos atrelados à taxa de juros, à Selic e também ao IPCA, que é a inflação aqui do Brasil. Então, é importante a gente sempre estar de olho. E lá fora, a gente usa muito no dia a dia, olha muito o T10, justamente para entender como está o termômetro do mercado, se está positivo ou se está negativo. Geralmente, você vai ver o T10 caindo muito, você vai ver um S&P negativo, você vai ver um dólar um pouco mais forte. T10 forte, geralmente, você vai ver um S&P mais positivo, um dólar mais fraco. Aqui, internamente, na fase, no cenário que a gente está, com juros muito forte, você vai ver que isso causa expectativa de alta de juros. Expectativa de alta de juros tira um pouco a pressão do dólar, justamente porque acaba tendo uma entrada de capital no país, mas para a Bolsa nem sempre é tão positivo. E é interessante citar isso, porque em muitos momentos, você percebe que o juros está forte, o dólar está fraco, mas a Bolsa está fraca também, justamente porque inflação muito forte para um país como o Brasil é ruim, porque isso tira muito o valor do nosso real. E também, se a inflação está muito forte, a economia, geralmente, começa a desacelerar. E o Banco Central tem que subir a taxa de juros para tentar conter a inflação. Isso ajuda a desacelerar mais ainda a economia. Por isso que as Bolsas acabam sofrendo um pouco. E o dólar ainda está no momento ainda que a alta de juros é positiva. Em algum momento vai parar com isso. Então, não se assuste de vez em quando vocês verem a Bolsa caindo, com o dólar caindo, e você olha para o DI, os DI estão fortes. Por quê? Inflação alta, expectativa de alta de juros. Isso atrai capital para o país para fazer o carry trade, mas, para a economia em si, inflação alta e juros altos não é tão positivo. Lá fora, lembra sempre que você vê o T10 caindo muito. É uma expectativa ruim para o cenário. Estão buscando segurança. E, geralmente, você vai ver que o dólar lá fora vai estar forte. O SAP, por exemplo, um pouco mais baixo. Nasdaq também um pouco mais baixo. Então, são partes do contexto. Claro que o contexto é muito mais amplo, mas são detalhes que, se a gente prestar atenção, faz toda a diferença para a nossa análise diária do que está acontecendo e o que pode acontecer dentro do mercado. Tá bom? Não só aqui, quanto lá fora. E quando a gente fala contexto, é você olhar para tudo. Olhar o que acontece na Ásia, o que acontece na Europa, o que acontece no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos. Certo? Espero ter ajudado aí. Espero ter clareado um pouquinho mais sobre essa questão do como o juros funciona, o que é o juros e como a gente analisa e tira proveito disso para o entendimento do que pode acontecer dentro do dia. Tá bom? É isso. Beijo para todo mundo. Não deixa de deixar seu like. Não deixa de seguir o canal, quem está chegando agora. E não deixa de deixar seu comentário aí. Lembrando que a gente tem mais, tem uma programação extensa, com reunião matinal todo dia às 8h30 da manhã, com panorama de encerramento todo dia às 18h. Toda quinta-feira a gente tem indicadores econômicos. Então, toda quinta a gente fala sobre um indicador econômico importante para o mercado. E tudo isso vai melhorando a nossa percepção de mercado, tudo isso vai melhorando o nosso entendimento do porquê que o mercado sobe ou porquê que o mercado cai. E, consequentemente, a gente não é pego de surpresa com as movimentações do mercado. Isso é estar dentro do mercado, isso é ser profissional de mercado. Tá bom? Espero ter ajudado mais uma vez. Uma ótima vida a todos. E até o próximo Trader na Prática. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho